Quando tudo parece estar dando errado, sempre acontece uma coisa boa que talvez não acontecesse se tudo estivesse dando certo. Livro Forças Coeternas Autor Eduardo Henriques Capítulo 3 A casa onde moravam era de chão batido. Tinha três cômodos. A sala, se é que se podia chamar aquele canto de sala, emendava-se com o fogão à lenha da cozinha. Por falar em fogão à lenha, tinha um fazendeiro muito próspero na vizinhança, mas esse era um homem bom e muito rico, que se chamava Túlio, que todos chamavam de Tulinho. Um dia, quando foram passear na sua fazenda, que se chamava Vargem Grande, Zezinho, bem pequeno, disse para ele, Que lindo seu fogão de lenha, seu Túlio. No que ele respondeu com bom humor, Não é fogão de lenha, meu querido menino, é fogão à lenha. Se o fogão fosse de lenha, queimava tudo na primeira vez que acendesse. Todos riram muito, mas o menino aprendeu a falar certo. Um retrato de Pedro Dutra, afixado com um prego no cômodo, era motivo de orgulho para a família. As panelas da casa de Zezinho eram bem areadinhas e ficavam penduradas na parede de barro perto do fogão. Sua mãe era muito caprichosa e gostava de limpeza, mesmo sendo difícil limpar tudo aquilo. Havia ainda o quarto em que o filho dormia junto com o pai e a mãe. Tinha um outro minúsculo aposento, onde dormia sua avó. Havia também um pequeno quartinho do lado de fora, perto da mata, onde o pai guardava suas ferramentas de trabalho. As necessidades eram feitas no mato e o banho era no córrego que passava ao lado do galinheiro. Seus pais e sua avó o chamavam de Zezinho, pois mineiro sabe como é, não é? Resume tudo. De completo que possuía o mesmo, era só a miséria. Ele tinha de 5 para 6 anos quando recebeu a notícia de que a cegonha foi visitar a sua mãe para lhe trazer o irmãozinho. Pensou, Será que essa cegonha não tem caridade? Meu pai não faz nem para alimentar a gente. Como é que ele traz mais um para minha mãe cuidar e alimentar? Essa cegonha é uma sem-vergonha, concluiu Zezinho, rindo. Mas nasceu aquele tiquinho de gente, logo, logo apelidado de toquim. Era ainda mais esmirradinho que o irmão quando nasceu. Veio também com muitos problemas de saúde. Zezinho se apaixonou por ele. Não saía do lado para nada. Cuidava dele para a mãe ir para a roça ajudar o pai. Dava até banho de bacia enferrujada que a mãe comprou de segunda mão. A avó era sempre zangada. Batia muito em Zezinho com a vara de marmelo que ficava debaixo da sua cama com orinol. Realmente, era muito elevado e pagava por isso. Mas seu coração agora tinha um donozinho que o encantava. Toquinho. Cresceu precisando muito de saúde. Tomava os tônicos do seu hélio da farmácia e ainda muito xarope para a tosse rouca que nunca melhorava. Aos sete anos, Zezinho entrou para o grupo escolar do arraial. Mas já desenhava algumas letras. E quem lhe ensinou foi a filha mais velha do seu Nico carroceiro, que morava perto. Ela o achava muito inteligente. Esse menino vai longe, dizia Elzinha. Já vai para o grupo sabendo o beabá. A mãe ficava toda orgulhosa. Era o único do grupo escolar que não tinha uniforme. Mas Dona Lilia, a diretora, sabendo da pobreza da família, mandou fazer um sob medida. Quando voltou no terceiro dia com o uniforme, a mãe chorou muito. Mas a avó, como sempre, fez pouco caso. Esse capetinha não vai valer um botão desse uniforme. Acho melhor dar esse menino para os outros. Isso não vai da carreira certa. Dona Isabel, a mãe, ficava quieta e triste. Mas tinha que aguentar. Pois a avó ajudava na casa com a miséria que ganhava de um pequeno pasto que arrendava numa biboca abaixo do grotão da serra. Mas o menino ficou todo orgulhoso naquele uniforme. Nem ligando se andava com os pés no chão. O que importava era aquele uniforme azul com dois suspensórios de pano trançados na frente. Era lindo. A professora disse que era o melhor aluno da sala, mas era também o mais pobre. E aí vieram a inveja e as humilhações dos colegas. — Oh, Zé, bicho de pé! — gritavam quando viam chegar, por causa dos pés descalços. Roubavam seu pedaço de rapadura que a mãe embrulhava num papelão de açougue e jogavam na bosta de boi. Um dia deu um basta. Como todos gostavam de ouvir suas histórias fantasiosas, contou uma da mulha sem cabeça. E disse que todos os dias ela ficava dentro do porão na hora do recreio. Falou para todos colocarem os olhos dentro do buraco que eles veriam a dita cuja. Mal o sino bateu para o recreio, saiu correndo e entrou no porão. Encheu um balde de areia suja e ficou à espera. Assim que as crianças colocaram sua cabeça no buraco, jogou com bastante força os punhados de areia nos olhos deles. Dona Lilia o suspendeu das aulas por uma semana. Mas ele estava vingado. Ao chegar à casa, a avó o esperava com um cabo de vassoura. Peste de menino. A Enido Luiz Mazieiro passou aqui e me contou o que você fez, seu capeta. Ele correu para o terreiro e deu com seu pai, que chegava na plantação. Tomou uma surra que ficou com a bunda vermelha uma semana. Mas não ficou só nisso. Pegou a enxada nova dele e jogou dentro do córrego. Outra surra. Acabou de fazer 11 anos. Toquinho tinha 5 anos e não largava. Onde ia, o menor ia atrás. Zezinho, conta uma história. Zezinho, conta uma história. Pacientemente parava e lhe contava uma bela história. Os olhos chupados do irmãozinho nessa hora brilhavam. Ele era muito fraquinho e não conseguia se desenvolver muito. Certa manhã, a avó, sempre sentada na sua cadeira de balanço velha e furada, ao pé da janela, gritou. Zezinho, vai tratar das criação. Depois pega a água e põe na moringa. Vai lá no currar e sorte o viseu. Depois vai lá no raiar na venda da Maria Turca e pega lá o fumo de rolo pra mim, a aguia, linha e uma lata de criolina. Pega seu irmão Toquinho e leva junto. Toma o dinheiro aqui. Não gasta nem mais um tostão. Quando voltar, vai capinar o quintar que tem muito mato crescido. Anda, menino. X para seu peste. Leva dois pedaços de rapadura para você e para o seu irmão. Ah, traz um pouco de querosene para acender a lamparina de noite. Para você fazer os deveres de casa. Arrematou resungando. Mas não sei para que esse menino estudar. Isso não vai dar a carreira certa mesmo. Zezinho fez suas obrigações. Pegou o dinheiro com a avó. Lavou o rosto de Toquinho. Passou um pouco de brilhantina grostora no cabelo dele. E foram. Eu estou bonito agora, Zezinho? Você está lindo, meu irmãozinho. Vamos lá para o arraial. De manhã, de mãos dadas, lá se foram os dois pela estrada poerenta que dava no arraial de Vista Alegre. Na metade do caminho, avistaram de longe uma carroça de burro encostada no barranco. Toquinho disse. Olha lá, Zezinho. A carroça do seu Nico carroceiro. Ué, tem alguma coisa errada. Vamos correr, Toquinho. Chegando perto, viram seu Nico encostado no barranco, com a testa sangrando muito. O que houve, seu Nico? Ô, Zezinho, que bom que você apareceu aqui, meu filho. Dois andarinhos me cercaram, me bateram e tomaram meus poucos trocados que eu ia comprar remédio para minha neta Marinha, que está passando um mar de febre e já ia lá no seu hélio da farmácia para comprar. E agora, meu Deus, a Marinha vai morrer com aquela febre? Não, seu Nico, não vai, não. Eu vou ajudar o senhor. Segura aqui no meu ombro que eu ponho o senhor na carroça e vamos lá no arraial para comprar o remédio da Marinha. Espera aí que eu vou ali embaixo no riacho pegar um pouco de água para o senhor. Com a caneca de lata, que andava sempre pendurada no cor de sua calça curta, Zezinho pegou a água. Após o velho Nico beber, ainda enxagou um pouco sua testa e limpou o sangue. Está se sentindo melhor, seu Nico? Sim, obrigado, meu filho. Você é um menino muito bom, Zezinho. Zezinho o ajudou a se levantar e colocou-o sentado na carroça. Ô, meu filho, agora não adianta nós ir no arraial porque eu não tenho mais dinheiro para comprar o remédio da Marinha e o seu hélio não me vende mais fiado. Fica tranquilo, seu Nico. Eu tenho um pouco de dinheiro aqui comigo, eu guia a carroça. Vamos lá comprar. E lá se foram pela estrada poerenta. Toquinho, que ia na frente com Zezinho, guiando o carro, cochichou em seu ouvido. Zezinho, a avó vai te matar se você gastar o dinheiro dela. Fica quieto, Toquinho. Não vou deixar a Marinha morrer, não. Seu Nico era um carroceiro que trabalhava para a prefeitura, carregando o lixo do arraial. Era um homem muito bom e todas as crianças gostavam dele. Às vezes, quando Zezinho ia lá, pegava a carona com sua carroça e ele voltava contando um punhado de causos que o menino adorava. Foi a partir desses causos que Zezinho desenvolveu sua criatividade. Por vezes, para esperar essa carona ou gostar da aventura de via de carroça, ele chegava mais tarde em casa. Mas quando o carroceiro parava para o menino apiar, que é o mesmo que descer um idioma mineirês, seu Nico gritava. Ô, Dom Isabel, eu estou trazendo o Zezinho. Ele estava comigo. Não deixa bater nele, não. Gritava o carroceiro para a mãe, sabendo que ele podia entrar no corrião de seu pai. No arraial em frente da porta do seu Hélio, Zezinho ajudou seu Nico a descer da carroça e entrar na farmácia. Seu Hélio faz alguns curativos. O senhor deu sorte, seu Nico. Eles não bateram com muita força. O senhor vai ficar bem. Zezinho pagou o curativo e comprou o remédio para a marinha. Ficou sem um tostão no bolso. Rumaram para a casa do seu Nico. Quando foi bem de noitinha, seu Nico parou a carroça em frente da casa do Zezinho e gritou. Ô, Dom Isabel. Ela chegou na janela e disse. Ai, minha santa piedade. Graças a Deus vocês estão bem. O que esses meninos estão fazendo na sua carroça, seu Nico? O que aconteceu? Está entregue, Dom Isabel. Não bate nele, não, viu? Olha, a senhora tem um menino de ouro. Ele me salvou a vida e da marinha. Ele vai explicar tudo para a senhora. E olha, o dinheiro, assim que eu te ver, eu pago, viu? Seu Nico tocou a carroça. Foi embora e os meninos entraram em casa. O que aconteceu, Zezinho? Mandamos até o capital e atrás do Cê, no Arraiá, e ele chegou dizendo que você não estava mais lá. Mãe, é uma longa história, disse Zezinho. A avó se levantou da cadeira de balanço e disse brava. É bom você explicar direitinho, porque senão, longa vai ser a coça que seu pai vai te dar sua peste. Todos reunidos em casa, à volta de Zezinho, esperando a explicação. Nos olhares, um misto de revolta e alívio. Toquinho segurava com força a mão de Zezinho. Olha, gente, aconteceu o seguinte. E contou toda a história. E então, fomos para a casa do seu Nico levar o remédio para a marinha. E ele só pôde nos trazer agora, quando ela melhorou um pouco. A avó pega a vara de marmelo e parte para cima de Zezinho. Ah, moleque desafortunado! Eu vou lhe meter o relho! Gastou meu dinheiro todo! A mãe interveio. Peraí, mãe. O Zezinho não pode apanhar, não. Ele ajudou seu Nico e a pequena marinha. E ainda o seu Nico me pediu para não bater nele. Perdoa dessa vez, mãe. E depois o seu Nico vai pagar sim. Ele é muito honesto. E a avó cheia de raiva. Seu furduncinho de uma figa, seu capita. Você não pede por me esperar? Ah, meu Deus! Fiquei sem meu fumo e sem minha linha. E a criolina? Ah, tomara que as purga e os carrapatos te carregue, moleque! A época mais esperada por Zezinho Eram as férias de janeiro e julho. Era quando chegava ao Arraial o Ronaldo, o Zeca e José Antônio. Eles moravam na cidade. Iam passar as férias na casa de seus avós em Vista Alegre. Levavam muitas novidades que só existiam na cidade. Mas Zezinho gostava mais é de quando falavam sobre o tal de cinema. Diziam eles que entravam dentro de uma sala escura E lá dentro aparecia num pano branco Gente falando, andando de cavalo, brigando e até homem com as flores na mão e beijando uma mulher na boca. José Antônio gostava de declamar umas poesias lindas que falavam de amor. E Zezinho pensava Será que algum dia eu vou ter uma namorada pra falar tanta coisa bonita assim? Ficava encantado com tudo que ouvia dos três. Eles falavam dos tais artistas. Tinha uns nomes muito complicados. Mas Zezinho ria muito quando contavam sobre um tal de Mazzarotti, Oscarito e Grande Othello. Ronaldo falava que na porta do cinema ficavam os retratos dos artistas. E ele afanava alguns para os amigos verem. Zezinho ficava apaixonado com os retratos. O Zeca contava como fazia para entrar no cinema do seu Nero sem pagar. Tinha que entrar por uma fábrica de macarrão nos fundos, passar numa escuridão enorme e sempre com medo de aparecer o cicatriz, que era um dos sócios do cinema. Um dia, na termessa de São João, no terreiro em frente à igreja, apareceu Iracema. Ela era filha de Dr. Geraldo, uma menina muito bonita, de olhos castanhos claros e cabelos alourados. Mas tinha os seus 15 anos. Zezinho a admirava como se fosse uma deusa. Ela também gostava muito dele, mas o desdeiava um pouco. Zezinho se aproximou e disse à menina, Você já viu cinema, Iracema? Não é viu cinema, Zezinho. É viu filmes no cinema. Ah, desculpe, Iracema, mas já viu? Sim, Zezinho, muitas vezes. Vamos então brincar de cinema, Iracema? Vamos sim, mas você sabe? Sei sim. Zezinho pegou uma caixa furada, colocou em cima do tronco, do jeito que o Zeca falou, e disse para Iracema, Agora você fica aqui na frente. Ela ficou. Ele foi a um jardim, logo ao lado, pegou um ramo de flores muito bonitas e disse, Agora fecha os olhos. Iracema fechou, ele chegou ao seu lado e disse, Uma flor para outra flor. Que linda, Zezinho. Não. Eu sou Tony Curtis e você é a Gina Lolobrígida. Ah, tá. Que linda, Tony Curtis. São para você, Gina Lolobrígida. Dizendo isso, o menino deu um beijo na boca de Iracema, que ficou parada, como que petrificada. Nesse momento, apareceu seu pai e gritou, O que é isso? Passa para cá, Iracema. Zezinho, vou chamar o seu pai aqui para te dar uma surra, uma correção, moleque safado. O menino levou uma coça ali mesmo. E a noite não escapou do quartinho escuro. Alguns dias depois, saiu para o terreiro onde estava seu irmãozinho, todo sujo de poeira, brincando com um pintinho no colo. Zezinho olhou o irmão, olhou para si mesmo, com os pés no chão, e disse baixinho, Eta vida miserável! Isso um dia vai mudar. nem Deus e o diabo vão me segurar. De repente, o céu ficou escuro, e um raio caiu ali perto, causando um grande estonto seguido de um trovão. Vamos, Toquinho, vai chover e não demora. Larga esse pinto aí e vamos prender o viseu. Não, eu não vou largar o tinho, não. Eu quero brincar com ele. Que mané não vai largar o tinho, o quê? Me dá esse pintinho aqui, que eu vou botar ele lá no pinteiro. Não dou, reclamou o pequeno. Ah, não dá não? Todo mundo acha aqui que me manda, né? Até você? Vamos ver então. Tomou o pintinho da mão de Toquinho, torceu o seu pescoço, matando o coitado, e jogou dentro do riacho. Você matou o tinho, você é mal, vovó tem razão, você é muito mal. E se deitou no chão, poerento, chorando. Avó, que tudo tinha visto pela janela, disse, seu peste, seu demônio, você vai ver quando seu pai voltar da roça. Zezinho, ainda estupefato pelo que ele mesmo fez, e vendo Toquinho chorar, abraçou o irmão e disse, me perdoa, Toquinho, não sei por que fiz isso, me perdoa, meu querido irmãozinho. Olha, vou pegar outro pintinho pra você, lá no pinteiro. Por favor, não chora, disse chorando junto com o irmão. E continuou, olha, tem uma galinha que ganhou umas pintadas bem amarelinhas, vamos lá, eu pego um pra você. porque o menino só chorava. E a avó levantava o cabo de vassoura dizendo impropérios. À noite, seu pai chegou do trabalho e a avó contou tudo com detalhes a seu gesto, que chamou Zezinho. Tirou seu currião e bateu sem dó no menino, sem parar. A mãe tentou interferir. Chega, Gerson, o menino já está todo lanhado. Não chega, não. Ele tem que apanhar muito aqui pra não apanhar muito mais da vida amanhã. Depois de muito bater, seu Gerson disse, agora vai pro quartinho de ferramenta, lá fora, e vai dormir lá. Não, pai, por favor, o quartinho não. Lá é muito escuro e eu tenho muito medo. Vai pra lá agora ou vai levar outra coisa. Chegamos ao final do capítulo 3 do livro Forças Coeternas. Aguardem os próximos capítulos. Fiquem na paz. Forças Coeternas. Legenda Adriana Zanotto